Hello pessoas! Então, primeiro deixa eu te explicar porque eu tô toda cagada assim. O show foi ontem, ou seja, estou cheia das olheiras, né? Estou morta. Só que eu precisava gravar o início do vídeo, que ontem eu esqueci. Simplesmente esqueci de gravar a abertura do vídeo. E tô de pijama mesmo, acabei de acordar, mas eu já vou editar o vídeo e não precisava gravar. Mas não vou enrolar muito não. Então, agora eu decidi criar um nome pro quadro dos daily vlogs de show do Luan que eu vou. Vai ser Vida de Fã. Aí tipo, Vida de Fã 1, Vida de Fã 2, vai começar por esse de hoje. Então esse é o primeiro Vida de Fã. Os outros foram vlog de show mesmo, então... E esse é o primeiro Vida de Fã. Espero que vocês gostem. E eu tava com muita saudade de gravar vlog de show do Luan pra vocês. Tava com saudade de ir nos shows do Luan. Então, é isso. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Eu sou Fafrão Zaroli em todas elas. Fafrão Zaroli no Instagram. Fafrão Zaroli no Snapchat. E Fafrão Zaroli no Twitter. E agora vamos ficar com o vlog, né? Fafrão Zaroli no Instagram. Aparece também. Fafrão Zaroli no Instagram. Fafrão Zaroli no Instagram. Fafrão Zaroli no Instagram. De 40 anos ou um pouco mais do que a fé é você Eu amo só você e o resto da luta A pele em você, a minha boca bebeia Hoje, 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 orelha, orelha A gente não pode voar, mas o que é Se você sair, eu vou pra mim Eu vou pra te ajudar, eu vou pra te ajudar Seu cara tá sorrindo desse cara Eu amo só você e orelha Eu amo só você e orelha Eu amo só você e orelha E a minha boca bebeia E a minha boca bebeia E a sua vida Quando você acordar Tem que me perguntar Como foi, como é A gente não vai estar Orelha A gente não vai estar Tem que me perguntar E orelha E a minha boca bebeia Lembra a saudade do que a sua entrega Só tá aumentando o seu negro Pra ir doar e partir buscar pegar Eu tô fraco pra te amar É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E o negro tá dançando o bar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já tirei, me apaixonei Seguidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser a nossa cidade Nosso telefone Eu não tomo vergonha na casa Eu te amo Eu te amo E eu vou estar Te esperando em que já esteja Eu te amo 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 O fã clube lindo pra mim O fã clube lindo pra mim O memes da Fabi que eu rio muito Me divirto demais Do fã clube Mas tá lá Eu te amo Parabéns Então um beijo pra todo mundo Que acompanha o meu vídeo Um beijo pros meus memes lindos Eu te amo